Bom dia, nós estamos aqui hoje na nossa aula e recebendo os nossos vigias e gostaríamos na verdade que a empresa Martin Reis fizesse o pagamento dos nossos profissionais, porque eles estão aqui querendo entrar de greve e é algo muito sério as nossas escolas ficarem sem esses profissionais, que é de suma importância para nós, os nossos vigias nas nossas escolas. Bom dia, eu represento aqui a classe dos vigilantes aqui, que está todos aqui, graças a Deus. Obrigado aqui a atenção da Ana Faz, nossa gestora e todos que estão aqui. Estamos aqui para reivindicar, já vamos fazer todos os meses de salário atrasado agora, dia 5, já vai entrar para o segundo mês de salário atrasado. E são inúmeras reclamações contra essa empresa Martin Reis, que não está cumprindo com o seu acordo, que é a questão do salário em dias, tico de alimentação também em dias, férias que também tem vigilantes que estão com as férias atrasadas, duas férias ou umas férias, e a gente liga lá e não tem previsão, nunca pagaram nenhuma parcela do 10, então são muitas reivindicações e muitas reclamações. A gente exige uma solução imediata e a gente vai formalizar um documento, aonde a gente vai dar um prazo de 48 horas, até sexta-feira, entendeu? Essa empresa, se a empresa não efetuar o pagamento da gente, a gente não vai voltar para os nossos cortes de serviço. Então a gente pede atenção aí das autoridades, da CEDUC, que sempre tem nos ajudado, sempre tem nos ouvido, liga a pressão da empresa e às vezes a empresa faz o pagamento só debaixo da pressão. Então, Martins de Reis, atenção, paga o nosso salário que está atrasado, porque senão as escolas vão ficar sem os fingeres, sem os postos e os postos vão ficar vazios.